Uma representante da União Europeia afirmou que há necessidade urgente de encontrar uma solução para a crise que atinge a fronteira da Ucrânia. Segundo informações de Kiev, o exército russo está fazendo uma invasão direta no território onde rebeldes pro Moscou lutam por independência. Pedimos repetidamente à Rússia que pare qualquer hostilidade na fronteira. Isso inclui a movimentação de armas, equipamentos e homens para a Ucrânia. Reiteramos nosso apoio a uma solução política da crise baseada no respeito à soberania e integridade territorial ucraniana. Nesta quinta-feira, a OTAN afirmou que mais de mil soldados russos combatem atualmente em território ucraniano. A organização também classificou a situação como preocupante. Já o embaixador russo na Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, Andrei Kellen, negou a presença de tropas russas no leste da Ucrânia. Ele garantiu que cerca de dez soldados russos atravessaram a fronteira de forma não intencional. O embaixador se refere aos militares que Kiev afirma ter detido na última terça-feira.